O WTF é o sponsor oficial do CC Casting 2014. Já sabes que com o WTF podes comunicar gratuitamente para todas as redes com as aplicações que têm o tráfico ilimitado. Por exemplo, Snapchat, WhatsApp, Viver, Facebook Messenger, Skype, Blackberry Messenger, iMessage e FaceTime. E ainda tens, sabem quantos minutos? 500 minutos de SMS ilimitados para todas as redes e muita, muita net para ires ao YouTube. Facebook, estes dois sites preferidos, ok? Atenção que o WTF não é para quem quer. Convém ter um smartphone, convém ter um dispositivo. Sim, exatamente. E há tarifários de até 2 GB de net por mês. Para podires o teu cartão WTF, passa pelo site www.wtf.pt. Está-se tudo a passar. Está-se tudo a passar. Está-se tudo a passar. Está-se tudo a passar. Obrigado.